Gente, eu aproveitei que os dois estão lá na sala, tenho que conversar um pouquinho com vocês. Antes do canal de K1, eu já trabalhava em casa, sou arquiteta. O ano da pandemia foi um ano muito difícil, não só pra mim, eu sei que pra todo mundo, mas que a gente ficou muito tempo dentro de casa, então pra mim foi pior ainda. Porque eu já trabalhava home office, e aí veio a pandemia, e aí a gente ficou trancado mesmo dentro de casa. E isso me deixou meio depressiva, eu tive depressão, tive crise de ansiedade. Eu grávida de K1, a gente teve K1 na pandemia em 2020, parto normal. Eu comecei a sentir às 11 horas da noite do domingo, eu fui ter K1 terça-feira às 11h58 da noite. E eu sou muito feliz de ter K1, entendeu? Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui também hoje, pra falar que eu abri mão da arquitetura. Eu não trabalho mais com arquitetura. Eu descobri a minha ansiedade na pandemia, e eu descobri que ela era fruto de uma coisa muito mais profunda dentro de mim. Que era eu amar o que eu faço, eu amo, eu amo projetar. Só que eu não lido bem com o ambiente da arquitetura. A arquitetura, infelizmente, é muito glamour. A arquitetura é muito status, sabe? E eu nunca fui essa pessoa. Só que isso tava me jogando pra baixo, sabe? Eu não me encaixava no meio dos arquitetos. E eu ia aos eventos de arquitetura, eu não me sentia bem. Gostava de projetar tanto que eu comecei trabalhando muito home office. Só que isso me fez mal, porque eu comecei trabalhando muito dentro de casa, e só foi piorando. E eu comecei a ter insônia, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a acabar comigo. Eu tentei muitas vezes parar de ser arquiteta, né? Abandonar a arquitetura, mas eu não tive coragem. E eu vou falar pra vocês, foi maravilhoso, aprendi muito. Mas esse ano eu falei, não, esse ano eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Eu queria, assim, compartilhar com vocês isso, sabe? Nunca é tarde pra vocês mudarem a vida de vocês. Se você tá na indecisão de largar um trabalho, cara, nunca é tarde pra correr atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos, faça o que você gosta, tá? Porque quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, o que a gente tem prazer de fazer, tudo fica mais fácil. Se você é mãe e foi há pouco tempo com o seu filho, procure algo que realmente te dê uma renda, mas que você possa trabalhar o mais próximo possível dele. E eu acho que isso faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Hoje as mulheres saem pra trabalhar. Antigamente não tinha isso, as mulheres ficavam andando de casa e hoje mudou muito. A gente não aguenta mais ficar dentro de casa, a gente quer ser independente do nosso marido, a gente quer ter o nosso próprio dinheiro e com isso também vieram algumas consequências ruins, que é a criança ficando muito com o babá, ficando o dia inteiro em escola e chega a noite e o pai já não tem muita paciência, a mãe já não tem muita paciência pra estar conversando, pra estar brincando e a criança vai sendo deixada de lado. É isso que eu tenho percebido, assim. A criança, por estar sendo deixada de lado, o pai tá cansado, a gente acaba deixando no celular, a gente acaba deixando na televisão e a gente não sabe como que isso tá prejudicando a mente e a cabeça do nosso filho. Como que a gente tá prejudicando a parte criativa dele. Mas a gente tá tentando sempre dar um pouco de atenção, sempre dar o máximo pra que ele também não fique só em televisão, só em joguinho, só em um celular. Que ele cresça sendo criança mesmo, que ele desça, que ele vá no parquinho, que ele brinque com os bonecos dele, com os carrinhos, que ele crie as historinhas dele, da cabeça dele. Porque isso é muito importante, muito importante. A gente acha que não, que não faz mal e tudo mais, mas faz muito mal, muito mal. A gente tem vivido isso. Como Cauã ficou agressivo, como Cauã é um menino tão doce, ficou tão agressivo, tão estressado por conta de televisão, de tela, né? E é isso. Tá bom, gente? É esse recado que eu tinha pra dar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Amanhã tem mais. Hoje foi mais uma conversa. Hoje foi mais pontos que eu acho importante conversar aqui também. Não é só mostrar Cauã, não é só mostrar bagunça, não é só mostrar brincadeira. A gente também às vezes tem que falar sério e nosso papel aqui também no YouTube é comunicar vocês, é dividir experiência, é saber como que é na casa de vocês, se também tá passando por isso. Cauã tá com dois anos, vai fazer três. E ele tá vivendo aquela parte que eles chamam de... Tipo adolescência da criança, né? Que a gente chama de terrible two, né? Que é os terríveis dois anos, que normalmente se estende até três. E a gente tá passando por isso. Ele tá numa fase de negação. Tudo ele nega, tudo ele se joga no chão. Tudo ele faz birra, né? E a gente... Não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. A gente sai com ele. Às vezes ele se joga no chão, morro de vergonha. Mas bater e colocar de castigo não é a solução. A gente tenta conversar com ele. A gente tenta trocar com ele. Perguntar por que ele tá fazendo determinada coisa. Porque muitas vezes ele não fala naquele momento, mas... Sabe? A gente descobre. No final a gente descobre o porquê de toda aquela agressividade. E aqui no caso, aqui de casa, foi a TV. Foi a tela. Muito tempo de tela. Ele diminuiu, assim... Vamos dizer que 80% da agressividade, do estresse... Ele diminuiu quando a gente tirou a tela. A gente tá dando agora 15 minutinhos. Que é pra ele fazer o gameplay com o pai. Que é pra ele brincar. Que ele gosta de jogar videogame. E eu e o Renato, a gente sempre amou videogame. A gente adora videogame. Eu adoro jogar. E o pai também. Então, assim... A gente deixa ele ficar 15 minutinhos do dia jogando. Mas fora isso, nada. Nada, nada. A gente tirou completamente. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã tem mais. E, poxa, deixa seu joinha. Comenta. Compartilha com os amigos. Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito ainda. Porque é muito importante pra gente. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.